Mesmo com a derrota do Brasil para a Alemanha, os torcedores aproveitaram no FanFest em Cuiabá o show da banda baiana Jamil e Uma Noites. A banda de Achei Music foi uma das atrações nacionais do FanFest Cuiabá que mais uma vez lotou. O público que veio para o jogo aguardou a apresentação do grupo baiano para tentar esquecer a tristeza e aproveitar esse espaço que agradou a todos que vieram assistir os jogos da Copa. Você acha que o FanFest está padrão FIFA? Acho que está. Começamos a atingir esse padrão FIFA que o pessoal estava pedindo. Está padrão FIFA. Muito bom. Está ótimo. Primeira qualidade. Está padrão. Está dando show. A textura de palco, a segurança, o espaço é enorme para tanta gente, a gente não pega tanta fila aqui dentro, tem segurança, eu acho que está ótimo, excelente. É padrão FIFA. Está de parabéns. Muito bom.